Está estudando para a Polícia Penal do Estado de Minas Gerais e não consegue aprender raciocínio lógico? Se a sua resposta for sim, vem comigo que essa estreia é para você. Eu sou o professor Marcão e através do método MPP, você vai aprender de uma forma rápida e simples a estudar raciocínio lógico para passar no concurso da Polícia Penal de Minas Gerais. O que você vai aprender nessa aula de hoje, resumindo a parada, é a mesma coisa que eu ensino para milhares de alunos nossos que fazem parte do grupo dos 5%. É isso aí. 95% do nosso conteúdo é gratuito e de muita qualidade. Apenas 5% é pago. Se 95% do nosso conteúdo já tem essa qualidade, esse conteúdo gratuito, imagina os 5% que é pago. No grupo dos 5%, nós pegamos na sua mão, a gente pega na sua mão e a gente só solta no dia da posse. Então, aqui é diferenciado e a aprovação aqui é certa. Se você seguir o método, a aprovação é certa. Então, família, sem lero-lero, sem quiri-quiri-corococó, sorrisão no rosto, toca aqui, vamos lá, para cima deles, repete aí na sua casa, para cima deles e não deixe o inimigo agir. Juntos, conseguiremos. Juntos, somos mais fortes. Resumindo a parada, somos uma família, somos todos MPP. Vamos lá, família. Começando aqui a nossa aulinha de hoje. Vamos lá. Está aqui, tabuada lógica, tabuada, dois conectivos lógicos. Então, indo direto ao ponto, sem rodeios, tabuada, dois conectivos lógicos. Isso vai cair na sua prova. Esse é o assunto que a banquinha Celepon adora, que é a tabela verdade. Como é que você vai validar uma sentença? Como é que você vai saber se é verdadeiro ou falso? Através da língua portuguesa? Não. Através da tabuada, dois conectivos lógicos. Legal? Cada um tem uma característica e baseado nessa característica, é que você vai dizer se é verdadeiro ou falso. Legal? Ah, Marcão, mas lá na língua portuguesa pode parar. Não tem nada a ver. Por isso que você não aprende. Porque aqui é só o Necta. Aqui a gente vai direto ao ponto. Vamos lá. Três técnicas do método MPP. O método MPP tem como base três técnicas. A primeira delas é o método dos 50. Através do método dos 50, você vai aprender a interpretar a questão e já saber qual é o assunto que está inserido nela. Legal? Então, a finalidade do método dos 50 é essa. Saber o que a questão, qual é o assunto daquela determinada questão. Segunda técnica é a técnica R. Estudar. O que significa R? Estudar, revisar e exercitar. Repete aí na sua casa. Estudar, revisar e exercitar. Através da técnica R, você vai aprender qual macete utilizar naquela determinada questão. E a terceira técnica é a técnica 20-80. 20% de teoria e 80% de exercícios. Aqui a gente vai direto ao ponto. Por isso que aqui nós aprovamos. Legal? Não adianta nada. Matemática, raciocínio lógico. Não adianta nada você ficar no blá, blá, blá. Tem que botar o cinturão em jogo. Tem que ir para a zona de combate. Legal? Então, vamos lá. Como é que funciona a parada? Agora, indo para o raciocínio lógico. Tabuada, dois conectivos. Cada conectivo tem uma tabuada lógica. Tá legal? Então, você precisa memorizar isso daqui. Então, já anota aí. Já faz um resuminho aí do seu lado. Porque a aula terá como base tudo isso que a gente vai falar aqui agora. Beleza? Então, vamos lá. Primeiro conectivo. Tabuada lógica do primeiro conectivo. Primeiro conectivo que vamos estudar é o E. Qual é o nomezinho de batismo do E? Conjunção. Representação simbólica do E. O chapéu. Isso é importante. O chapéu. O que diz a tabuada do E? Olha que lindo. Tudo V dá V. Caso contrário dá F. Então, o que eu estou falando aqui para você em outras palavras? Que só tem uma situação que dá verdade. Quando tudo é verdade. Qualquer outra combinação, o resultado vai dar falso. Por exemplo, verdadeiro com verdadeiro com verdadeiro. Opa! Vai dar verdadeiro. Agora, qualquer outra combinação vai dar falso. Por exemplo, verdadeiro com falso no E. Vai dar falso. Falso com verdadeiro com verdadeiro no E. Vai dar falso. Falso com falso no E. Vai dar falso. Por quê? Aí você tem que lembrar da tabuada. O único caso que dá verdadeiro é quando tudo é verdadeiro. Legal? Agora, vamos lá. O próximo carinha da nossa lista é o O. Nomezinho de batismo. Isso é importante. Anota aí, escrivão. Isso é importante. Nomezinho de batismo do O. Disjunção inclusiva. Qual é o símbolo? A representação simbólica. É o Vzinho. No raciocínio lógico, é igual na matemática. Cada conectivo, cada operador, ele tem um símbolo. Isso é importante. Então, o Vzinho, ele representa o O. O que diz a tabuada do O? Vamos lá. Tudo F dá F. Caso contrário, dá V. Então, o que eu estou querendo dizer aqui para você? Em outras palavras. Que só tem um caso que dá falso. Quando tudo é falso. Qualquer outra combinação de resultado vai dar verdadeiro. Em outras palavras, eu posso falar o seguinte para você. Que no O, basta ter pelo menos um verdadeiro para dar verdadeiro. Porque o único caso que dá falso é quando tudo é falso. Legal? Vamos lá. Seguindo aqui com a tabuada. O próximo conectivo é o O. Nomezinho de batismo. Disjunção exclusiva. Qual é a representação simbólica desse cara? É o Vzinho com traço embaixo. Já está aqui mastigadinho para você. Tabuada do O, igual da F, diferentes da V. Repete aí na sua casa. Iguais da F, diferentes da V. O que você entende por iguais? Seria dois verdadeiros ou dois falsos. O que você entende por diferentes? Um verdadeiro e um falso. Legal? Agora, vamos lá. O C, então. Tabuada lógica do C, então. Qual é o nomezinho de batismo desse cara? Condicional. Representação simbólica. A setinha. O que diz a tabuada do C, então? V com F? Dá F. Caso contrário, dá V. Então, só tem um caso que dá falso. É V com F. Aí vem o menemônio. Vera Fischer é falso. Então, como é que vai funcionar aqui no C, então? Apareceu a Vera Fischer? O resultado é falso. Não apareceu a Vera Fischer? O resultado é verdadeiro. Legal? Vamos lá. E o último conectivo é o C e somente C. Conhecido como bicondicional. É o nomezinho de batismo desse cara. Qual é a representação simbólica dele? A dupla seta. O que diz a tabuada do C e somente C? Iguais da V, diferentes da F. É o contrário do O. O que você entende por iguais? Duas verdadeiras ou duas falsas. Então, se elas forem iguais, agora o resultado é o quê? Verdadeiro. E diferente, Marcão? Uma verdadeira e outra falsa. Aí o resultado vai dar o quê? Falso. Legal? Então, a gente já memorizou a tabuada. É igual na matemática, para fazer continha. Você não memoriza a tabuada? Aqui é a mesma coisa. Já anotou. Já memorizou. Agora, vamos colocar tudo isso que nós falamos aqui em prática. Deixa o tio Marcão molhar a palavra, que daqui a pouco nós começamos a brincadeira. Deixa eu olhar aqui o meu retorno. Tudo lindo. Agora sim. Vamos lá. Vamos lá. Aplicando e aprendendo com o método MPP. Está aí o exercício. Primeira questãozinha na tela. Primeira coisa que a gente vai fazer no exercício é aplicar a primeira técnica do método MPP. que é o método dos 50, sublinhar para interpretar. Ou método das marcações. Eu também gosto de falar método das marcações. Então, o método dos 50 é para interpretar a questão. Então, começando aqui com o método dos 50. Vamos lá. Na proposição, André é analista de sistema e Raul é engenheiro. O conectivo lógico utilizado denomina-se... Aí, vamos lá. Aí entra a técnica R agora. Estudar, revisar e exercitar. Então, de tanto você estudar, revisar e exercitar, você já sabe qual é o nomezinho de batismo do E. Nós aprendemos isso na aulinha de hoje. Qual é o nomezinho de batismo do E? Coloca aí no bate-papo. Acabamos de trocar uma ideia sobre isso. Cada conectivo tem um nomezinho de batismo. Então, qual é o nomezinho de batismo do E? Pô, Marcão. O nomezinho de batismo do E é a conjunção. Junção. Então, olhando ali as opções, qual é o nosso gabarito? Letra D. Marca o V da vitória e vai ser feliz. Gabarito, letra D. Então, está vendo? É só o Necta. Aqui é só o que a banca cobra. Então, a gente já sabe. A gente já vai ali na ferida. É assim que funciona lá no nosso curso. Se com uma aulinha, com uma aulinha, eu já estou te dando todo esse poder, imagina com o curso. Daqui a pouco, quando estiver terminando a aula, faltando uma questão, a gente vai trocar uma ideia sobre o nosso curso específico para a Polícia Penal do Estado de Minas Gerais. O curso está sensacional e, com certeza, esse curso vai te levar para um outro nível. E você vai ficar na frente da maioria dos seus concorrentes. Então, assista essa estreia, porque daqui a pouco a gente vai trocar uma ideia. Beleza? Vamos lá. Mais uma questãozinha. Olha aí. Primeira coisa que a gente vai fazer na questão. Vamos aplicar o método dos 50. Não é isso? Vamos lá. Qual é a finalidade do método dos 50? Sobrinhar para interpretar. Então, começando aqui a brincadeira. Considere as seguintes proposições compostas. Está aqui. Temos aqui quatro. Aí, vamos lá. O que o probleminha está pedindo? Ele está querendo o seguinte. A única proposição que tem valor lógico verdadeiro é a de número de. Então, temos quatro proposições. É o método dos 50. Sublinhar para interpretar. A gente vai saber agora o que o problema está pedindo. Isso é muito importante. Temos quatro proposições. Ele quer saber, dentro dessas quatro, qual é a verdadeira. Então, a gente vai fazer aqui o cálculo. Mas, para fazer o cálculo, eu preciso da tabuada. Você tem que estar com todas aquelas regrinhas aí do seu lado. Porque, baseado naquelas regrinhas, é que a gente vai detonar a questão. Então, olha como é fácil. Vamos lá. Sem medo. Olha aí. Seis mais oito é igual a quinze? Isso é falso. E dez é maior que doze? Dez é maior que doze? Isso também é falso. Aí, você vai lembrar da tabuada do E. O que diz a tabuada do E? Tudo V dá V. Caso contrário, dá F. Então, falso com falso no E vai dar falso. Por que vai dar falso? Porque só dá verdadeiro quando tudo é verdadeiro. Legal? Analisando a segunda sentença. O gato é um animal. Isso é verdadeiro ou falso? Isso é verdadeiro. Ou, ou, cinco é um número par. Isso é falso. Aí, já tem que estar na tua cabeça. Tabuada. Qual é a tabuada do O? É igual na matemática. Dois vezes dois não é igual a quatro? Isso não muda. A mesma coisa acontece na lógica. Por isso que você tem que memorizar a tabuada. O que diz a tabuada do O? Tudo F dá F. Caso contrário, dá V. Então, só dá falso quando tudo é falso. Então, analisando aqui, verdadeiro com falso no O vai dar o quê? Falso. Vai dar falso, Simone. Vai dar verdadeiro. Por que que vai dar verdadeiro? Porque só dá falso quando tudo é falso. Legal? Analisando aqui, a terceira proposição. Banana é um fruto? Isso é verdadeiro. E, 7, é menor do que 4? Isso é falso. Isso é falso. Verdadeiro com falso no E. Vai dar qual resultado? Vai dar falso. Por que no E só dá verdadeiro quando tudo é verdadeiro. Olha como é fácil. Se você sabe a tabuada, você vai brincar na provinha da PM, da Polícia Penal, perdão, de Minas Gerais. Vamos lá. Quarta proposição. O Brasil fica na Europa? Isso é falso. Ou, 3 vezes 4 é igual a 15? Isso é falso. Falso com falso no O vai dar falso. Por que que vai dar falso? Porque Deus quis? Não. Aí você tem que lembrar da tabuada. No O, tudo F dá F. Então, falso com falso, vai dar falso. Então, analisando aqui, a única verdadeira é a segunda proposição. Então, gabarito, letra bravo, letra B de bola, letra B de... Beleza, Marcão! Eu entendi essa parada. É isso aí. Mas você deve estar se perguntando, né? Pô, Marcão, será que é assim mesmo? Será que isso funciona? Será que isso é verdade? Você não está me iludindo? Pô, já fiz vários investimentos. Pô, eu não consigo aprender isso daí. Pô, em poucos minutos, você está me ensinando coisas que eu não aprendi há anos. Já fiz vários investimentos. Cara, você consegue. Eu tenho certeza que você consegue. Se você seguir o método, você consegue. olha o depoimento do nosso aluno João Duarte. Ele vai falar tudo o que aconteceu com ele com o método MPP. Olha o depoimento do João. Olha o depoimento que ele deixou para a gente. Boa tarde. Eu queria agradecer a vocês pelo ótimo trabalho e dedicação. Através do trabalho de vocês, eu consegui passar no concurso da Polícia Militar do Estado do Ceará. Era um total de 15 questões na disciplina de Matemática e Raciocínio Lógico. Pois errei somente uma questão por falta de atenção. Consegui resolver essas questões através das dicas de vocês e do curso que foi fundamental no decorrer da minha preparação. Que Deus ilumine sempre o trabalho de vocês e sua família. João Duarte, aluno do Grupo dos 5% no curso PM Ceará. As aulas do YouTube ajudam? Com certeza. Mas sempre precisa de algo a mais. E esse algo a mais você vai encontrar onde? No nosso curso específico da Polícia Penal. Esse é o curso que vai te aprovar. Legal? Você vai ter acesso aqui a todo o conteúdo de Raciocínio Lógico. e além desse conteúdo você vai ter acesso a dois bônus. Marcão, quanto custa? Qual é o valor do meu investimento? Vamos lá. Se fôssemos cobrar por tudo que nós oferecemos no curso, seu curso sairia por R$781,00. É isso aí. mas hoje você vai levar tudo isso por apenas R$12,00 de R$19,78 ou R$19,7 à vista. Então, esse é o valor para você ser aprovado. Esse é o valor do seu investimento para você ser aprovado na Polícia Penal. O curso está sensacional e eu tenho certeza que se você seguir o passo a passo você vai conseguir atingir aí seu objetivo. Legal? E aqui, diferente de outros cursos, complementando, nós temos uma central de dúvidas. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Nós estamos juntos, juntinho aí com você. Abaixo de cada aula tem um campo para você enviar suas dúvidas. Então, você não está sozinho. Legal? o Júnior está colocando aí o link do curso e o telefone de contato dele, que é o 021-9702-99443. Qualquer dúvida, entre em contato com ele. Colocamos também aqui abaixo, só você olhar aqui abaixo do vídeo, na descrição, colocamos também o link e o telefone de contato do Júnior. Então, qualquer dúvida, é só falar com ele. O curso está ultra, mega acessível e, cara, agora é com você. Legal? O investimento agora é com você. Eu sei que quando falamos em educação, já é uma cultura nossa, sempre ter um porém. Ah, está muito caro, não é agora, o momento não é esse. Só que lembre-se de uma coisa, tá? Você que está estudando para concurso, o tempo não para. e, às vezes, quando você for atentar para isso, já é tarde demais. Legal? Agora é contigo. Deixa eu olhar aqui para ver se está tudo certo. Vamos lá. Tem mais uma questãozinha aqui para a gente detonar e finalizar aqui a nossa aulinha. Vamos lá. Considere as quatro proposições abaixo. Aí todo mundo está vendo. São quatro condicionais. Aqui, são quatro condicionais. Aí, vamos lá. O que ele está querendo nesse probleminha? Se N dessas proposições possui valor lógico verdadeiro, o valor de N é igual... Não, dá para ver ali, tranquilo. Então, ele quer saber o valor de N. O valor de N é o número de proposições verdadeiras. Como ali é o C, então, o que tem que estar na tua cabeça? Que no C, então, só dá falso quando aparece a vera ficha. Ou seja, V com F dá F. É o único caso que dá falso. V com F dá F. Legal? Então, se não aparecer V com F, o resultado é verdadeiro. É isso. 3 mais 2 igual a 6. Isso é falso. 4 mais 4 igual a 9. Isso é falso. Apareceu a vera ficha? Não. Então, o resultado é verdadeiro. Simples assim. 3 igual a 3. Isso é verdadeiro. 3 mais 4 igual a 9. Isso é falso. Apareceu a vera ficha? Sim. apareceu a vera ficha. V com F. Então, V com F dá F. Legal? Agora, vamos lá. 2 é menor do que 3? Isso é falso. Perdão. 2 é menor do que 3? Isso é verdadeiro. Olha o inimigo, a gente. 7 é maior do que 4? Isso é verdadeiro. apareceu a vera ficha? Não. Não apareceu a vera ficha. Então, o resultado é verdadeiro. E a última, 1 terço é um número inteiro? Isso é falso. 4 é um número par? Isso é verdadeiro. Apareceu a vera ficha? Não. Não apareceu a vera ficha. Então, o resultado é verdadeiro. Como o N está atrelado ao número de proposições verdadeiras, olhando aqui, temos 1, 2, 3. Então, o N vale 3. Olhando aqui, o nosso gabarito é a letra C de casa. e essa foi a nossa última questãozinha. Marcão, não acreditou. É isso aí, família. Finalizamos aqui mais uma estreia para o concurso da polícia penal. se você gostou, se você curtiu essa aula, deixa aí o seu likezinho e enche isso aí de comentários, porque isso é muito importante para a gente. Quanto mais comentários, quanto mais likes, maior relevância vai ter no vídeo e assim podemos ajudar mais pessoas. Para você que gostou da aula e quer ter acesso ao resumo, quer pegar o resumo dessa aula com todas as minhas anotações, quer ter acesso? Cara, entre para o grupo VIP da Polícia Penal. O Júnior vai colocar aí para você o link do grupo, porque assim que acabar a aula nós vamos disponibilizar o resumo dessa aula para você. Quer ter acesso ao resumo? Entra aí para o grupo VIP da Polícia Penal. Legal? E lembre-se, suas atitudes de hoje são o rascunho de como será o seu amanhã. Insista, persista e não desista. Matemática o quê? Para passar. Valeu família. Um abraço. tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.